O que é a missão da Europa? 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 Ele tá superimpressionante, então eu tenho um grande guia para trazer gente top, internacional, para ver o que nós temos aqui em Portugal. E também não só isso, nós temos grandes artistas aqui em português e a Lollé está muito perto do meu coração. É bom eu fazer as grandes obras no resto do mundo, mas quando eu vou para Portugal eu fico com os meus pés no chão, sabe? E conheço quase toda a gente em Lollé e tenho muito orgulho da comunidade de Lollé. Ok, nós somos Plex Noir. Este é o nosso trabalho, chama-se Frontier. Ele fotografia um fio gelado que reagia a ruído de água. É muito, muito bom vir aqui e gostar do vento e da gente aqui. O Diffusion, o espetáculo, tem como base uma reação química que acontece à natureza e a nossa inspiração foi a alteração do estado da matéria no geral. tanto sólido, para líquido, para gasoso, em função da luz, da atuação da luz. Então, esta peça chama-se Decision. Nós temos esse lindo espaço e queremos que seja um meio de um lugar. Então, nós temos uma grande forma de oxigênio. E dentro dessa forma, nós temos 8 portas. E as pessoas podem escolher, para entrar ou para entrar. E a interação com a cidade foi incrível. Todo mundo é tão bom, tão feliz. E a comida é incrível. Então, eu tenho que agradecer a todos que vêm para o festival, que decidiram sair na noite de novembro. E fazer o esforço de vir aqui. Porque se não tivesse um público aqui, não teria um festival no ano. Então, eu espero, eu realmente espero que tenha um festival no ano. E eu quero que todos vêm, ok? Obrigado. E aí